TV Batuíra, Portugal. Para Lá do Amanhã. Ora, boa tarde a todos. Os sábados eu estou lá em cima com uma população bem mais jovem e bem mais frenética, que gosto imenso, não é? Não é que não gosto de estar aqui com vocês, mas sinto-me muito mais à vontade lá. E então assim vou tentar partilhar convosco aquilo que eu estudei para hoje. Mas, quando o estudo desta palestra foi todo realizado, a maior parte sobre o livro do Richard Simonetti, Espiritismo, tudo o que você precisa de saber. Ele escreveu este livro baseado em perguntas e respostas, que uma vez por mês era feito na sua casa espírita, onde as pessoas perguntavam as dúvidas, muito obrigada, onde as pessoas perguntavam as dúvidas que tinham sob a doutrina e que era a oportunidade de serem respondidas. Aí ele percebeu-se que havia muitas pessoas que frequentavam a casa espírita, que tinham ainda poucos conhecimentos do Espiritismo. E nós sabemos que é muito importante o estudo quando chegamos ao Espiritismo. Por isso, aqui estou eu a vender o meu peixe, nós temos na casa muitos estudos. Temos à segunda, temos à terça, temos à quarta, temos ao sábado. Temos estudo do livro dos Espíritos, da mediunidade, que no momento agora as turmas estão fechadas, porque a mediunidade é feito um estudo de uma maneira diferente. Mas a importância do Espiritismo é ele trazer-nos a fé raciocinada, a fé com conhecimento. É não ter a fé cega, mas saber aquilo em que acreditamos, porquê e porque está comprovado. Assim sendo, um dos meus autores favoritos é Richard Simonetti, porque eu quando cheguei à doutrina, tal como muitos de nós, não é? E eu às vezes ainda, deparamos-nos com temas que não sabemos como é que havemos de os abordar, como é que havemos de os estudar. E então Richard Simonetti tem uma maneira de ensinar brincando, uma maneira de nos abrincar, de mostrar-nos as coisas mais difíceis, fáceis. Por isso eu aconselho vivamente este autor, porque ele ajuda-nos muito a compreender as coisas mais difíceis com simplicidade. Então, assim que já falei muito, vou aproveitar também para deixar a minha pequena homenagem a Richard Simonetti, porque ele há pouco tempo regressou ao plano espiritual, onde já deve estar a trabalhar, de certeza. Então, uma das perguntas que lhe fizeram foi quando surgiu o Espiritismo? E ele diz-nos que oficialmente, no dia 18 de abril de 1857, com o lançamento do Livro dos Espíritos, que resume os princípios espíritas, tudo o que mais se escreva será sempre um desdobramento desta obra maior. O Livro dos Espíritos está para o Espiritismo, assim como o Evangelho está para o Cristianismo, o Alcorão para o Islamismo, a Torá para o Judaísmo, e o seu incansável e dedicado e pesquisador foi o nosso codificador, Alain Kardec. Alain Kardec nasceu em Lyon, na França, em 3 de outubro de 1804, Hipólite Lyon de Nizar Rivail. Ele era conhecido pelo pseudónimo de Alain Kardec. Ele, antes da codificação da doutrina espírita, era um destacado pedagogo francês. E ele, antes de se dedicar ao Espiritismo, dedicava-se à educação. E já tinha publicado várias obras durante esse período. Ele foi um discípulo de um reformador da educação muito conhecido, que é o Pestalozzi. E foi um dos pioneiros da pesquisa científica de acontecimentos e fenómenos paranormais. Mais acentuadamente, a mediunidade. E esses assuntos, na altura, a investigação costumava ser considerada inadequada. Ele foi, sobretudo, um humanista, interessado em assuntos relacionados com o bem-estar do homem e a definição dos porquês da existência. Foi uma espécie de secretário de sábias entidades com as quais tratava contato pelo processo mediúnico, envolvendo vários médios, das quais escolhia informações que deram origem ao Espiritismo. Daí dizer-se que é a doutrina dos Espíritos, tal como o primeiro livro é chamado O Livro dos Espíritos. O codificador adotou o pseudónimo de Allan Kardec para não ser confundido com o professor que ele era antes de codificar a doutrina espírita. Ele, Kardec, tinha sido um nome que ele adotou de uma reencarnação passada onde era um sacerdote... onde era um druida, que era uma espécie de um sacerdote celta que acumulava as funções de educador e de juiz. Ao conjunto das leis morais que lhe foram revelados pelos Espíritos, vamos ter o nome da codificação espírita. Que aqui está ela. Não foi por esta ordem que saiu, mas temos a Génese, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Céu e o Inferno e o Evangelho segundo o Espiritismo. Ela é composta por estes cinco livros e todos eles foram lançados entre 1857 e 1868. E foi, conforme já lemos ali, recebida através de médios de todo o mundo. E foi através disso que... Eu estou com o Leão de Nios. Peço desculpa. Foi através disso, dessa recolha, do estudo, da verificação que Kardec construiu e codificou a doutrina dos Espíritos. E uma das coisas que se fala muito no Espiritismo é a mediunidade. E o que é que significa mediunidade? Ela vem do médium, do latim médiums, o que está no meio ou o intermediário. Na terminologia espírita, possui a mediunidade as pessoas capazes de favorecer fenómenos de contato com os Espíritos. E será que todas as pessoas possuem a mediunidade? Todos possuímos mediunidade. Mas, nem porque todos nós sofremos a influência dos Espíritos de qualquer maneira. Mas nem todos nós temos essa faculdade suficientemente apurada para servir de intermediários entre o plano espiritual e o plano físico. Então, será que a mediunidade é uma condição orgânica? Costuma-se dizer que os Espíritos se comunicam pelo pensamento, o que significa que essa sensibilidade lhes é inerente. Quando encarnados, o corpo físico situa-se como uma armadura que inibe as suas percepções, dificultando o contato com os desencarnados. No médium, há uma condição orgânica especial, ainda não detectada pela ciência humana, que o ajuda a superar as limitações impostas pela carne. E não tem mediunidade só quem é espírita. Todas as religiões têm em médiums, independentemente da sua diretriz doutrinária, da sua religião, em todas elas há pessoas que favorecem melhor a comunicação com o plano espiritual. Mas, a prática mediúnica, que é aquela que é exercida com base nos princípios da doutrina espírita e dentro da moral cristã é, de facto, aquela onde damos de graça o que de graça recebemos. Em hipótese alguma, o médium poderá exigir, receber, qualquer coisa em troca, seja dinheiro, seja favores, seja objetos, porque Jesus disse-nos dai de graça o que de graça recebeste. E só assim o médium poderá ser existido por bons espíritos e pela espiritualidade que está sempre pronta ali a ajudar e a amparar todos aqueles que necessitam. E o que é o espiritismo? O espiritismo é assente sob três pilares. O primeiro deles é a filosofia. A filosofia é uma filosofia mas que tem como base científicas e consequências religiosas. Pode-se dizer que a filosofia espírita é procurar o sentido da vida. E essa procura começa através do contato com o mundo espiritual. Os que já partiram antes de nós não se encontram limitados ao corpo físico e sabemos nós que o corpo físico é aquilo que inibe as nossas perceções. Por isso eles têm uma visão mais ampla do assunto e vêm a nos explicar de onde viemos, porquê que aqui estamos e para onde vamos. e que somos todos espíritos destinados à perfeição e somos todos espíritos em evolução. É também ciência o espiritismo é um dos outros pilares. Tal como nos diz Allan Kardec o espiritismo é uma ciência que trata da natureza origem e destino dos espíritos bem como das suas relações com o mundo corporal. Isto diz-nos Allan Kardec no livro O que é o Espiritismo? E a ciência pesquisa a autenticidade dos fenómenos de intercâmbio. Avalia-se o trabalho do médium que produzem fenómenos ostensivos hoje já não se usa tanto mas na altura era muito normal até para chamar a atenção os médios de efeitos físicos que faziam com que os espíritos se materializassem e como como negar se numa reunião mediúnica um um familiar se comunica a dizer-nos que está ali e só fala aquilo que só nós podemos saber como explicar isso pode suscitar dúvidas quando ouvimos falar não é porque é fácil dizem isto dizem aquilo mas aconteceu com muitos pesquisadores com muitos repórteres até com Chico Xavier que iam para tentar desmistificar e acabavam eles por ficar espantados foi o caso ainda há bocado estive a ler de dois repórteres que se mascararam para ver se apanhavam em contradição e então Chico recebeu os falou com eles eles assistiram a tudo o que tinham a assistir e ele no fim brindou-os com um livro a cada um então quando ele chega a casa um deles apercebe-se do que tinha o livro e vai ligar para o outro e diz não me lembro do nome do nome deles peço desculpa e ele diz então mas o que é que tu já viste o que é que diz a contracapa do teu livro e ele diz não e então no livro vinha o nome de cada um deles com os cumprimentos e as saudações de Emmanuel que era o guia espiritual de Chico Xavier portanto e então um deles diz estão a ver é por causa disto que eu não me meto com os espíritos isto causa muito medo e então aqui temos do nosso conhecimento o expoente máximo de mediunidade que Chico Xavier encarnou o próprio aspecto científico da doutrina espírita foram 75 anos de proveitoso trabalho mediúnico onde ele recebeu milhares de mensagens assinadas por espíritos desencarnados ele psicografou mais de 450 livros e a todos eles se deu os direitos autorais para caridade inclusivamente oficializado nos cartórios da época ele psicografou mais de mais de 10 mil cartas para entes queridos em aflição especialmente para mães há um filme muito bom que é as mães de Chico Xavier onde quem assinava as cartas dava provas necessárias para serem reconhecidos através do nome de datas lembranças de nomes que só a intimidade poderia conhecer e muitas e muitas vezes até as circunstâncias e os locais da morte para não haver dúvida de que a vida continua e o espiritismo e o espiritismo o outro pilar é também a religião a doutrina proclama e mostra-nos a existência de Deus ela defende a sobrevivência do espírito adverte para as nossas ações humanas que todas elas vão ter consequências espirituais e alerta-nos para a necessidade da reforma íntima e também chama-nos a todos para o trabalho do bem todos os valores que nos aproximam do Criador que nos vão ajudar a encontrar o caminho para o Pai Maior para a nossa evolução espiritual é-nos dada através desta codificação maravilhosa que agora nos vem relembrar tudo aquilo que Jesus nos veio trazer há mais de dois mil anos e diz-nos que a verdade o fundamento está na máxima traduzida por Jesus amai-vos uns aos outros como eu vos amei e vem reviver a promessa de Jesus diz-nos o codificador que o espiritismo realiza o que Jesus disse do consolador prometido conhecimento das coisas fazendo que o homem saiba de onde vem para onde vai e porque está na terra atrai para os verdadeiros princípios da lei de Deus e consola pela fé e pela esperança porque não é por acaso que no livro dos espíritos Kardec aborda como primeira questão a existência de Deus o que é Deus pois Deus é a primeira a base das nossas convicções religiosas e da nossa orientação moral que sentido faria a vida se não existisse um criador com objetivos definidos para a sua criação andaríamos todos aqui à toa sem uma meta alcançar o que seria de nós e então vamos relembrar a primeira pergunta o que é Deus e os espíritos respondem a Kardec Deus é a inteligência suprema causa primária de todas as coisas e onde se pode encontrar a prova da existência de Deus num axioma que aplicais às vossas ciências não há efeito sem causa e procurai a causa de tudo que não é a obra do homem e a vossa razão responderá porque a ideia religiosa não vai comprometer a racionalidade do espiritismo o seu objetivo é precisamente dar crença à racionalidade como nos disse o próprio codificador que a fé verdadeira é aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas por isso Kardec institui como primeiro método como primeira pesquisa o princípio da fé raciocinada afirma a fé racional porque podemos provar a existência de Deus considerando que não há efeito sem causa porque o universo é um efeito inteligente e forçosamente tem uma causa inteligente porque as coisas não surgiram do nada não é e traz-nos também aliás vem-nos relembrar também quem é Jesus para o espiritismo e essa resposta é-nos dada na pergunta 625 do livro dos espíritos e diz-nos que Jesus é para o homem o tipo de perfeição moral que pode aspirar a humanidade na terra Deus não o oferece como o mais perfeito modelo e a doutrina que ele ensinou é a mais pura expressão da sua lei porque ele estava animado do espírito divino e foi o ser mais puro que já apareceu na terra nós sabemos que Jesus não reencarnou como nós reencarnamos na terra Jesus encarnou para nos vir mostrar e para nos vir ensinar aquilo que nós deveríamos saber para poder segui-lo e esta trago como curiosidade esta imagem de Jesus que é precisamente a que temos aqui na nossa casa que foi recebida por meio de um médium espírita num congresso espírita internacional em Paris em 1925 e Jesus o nosso amado mestre vem-nos trazer os dois mandamentos que vêm complementar o Pentateuco que é amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a nós mesmos mostrando assim que o amor é imprescindível inevitável na nossa caminhada evolutiva porque quando conseguimos fazer bem ao próximo todo aquele bem que gostaríamos que nos fosse feito a nós nessa altura estaremos à porta do reino de Deus porque sabemos que o reino de Deus está dentro de nós e é dentro de nós que ele vai ser construído e consolidado e assim outra das perguntas que fizeram a Richard Simonetti é como nascem os espíritos então ele diz-nos que questões dessa natureza ainda não podem ser percebidas pela frágil inteligência humana que é a nossa mas sabemos que o espírito não é criado num segundo instantaneamente no momento da concepção o ser humano nasce de uma gestação no ventre materno que se estende por nove meses perguntaram e o espírito diríamos que há uma gestação no ventre da natureza com prolongado estágio entre os seres inferiores envolvendo longas eras sob orientação de técnicos da espiritualidade e estímulos do instinto isso significa que os animais e que os vegetais têm espírito possuem sim um princípio espiritual porque aqui sim tal como León Denis nos diz finalmente a alma dorme na pedra sonha na planta move-se no animal e desperta no homem porque aqui León Denis chama-nos o que acontece ao princípio inteligente que ele vai estagiando durante determinado tempo e não é um minuto nem dois são séculos milhares diz Malia Rosarinho milhares de anos e vai estagiando em toda em todo vai tendo estágio em todas as partes da natureza e o princípio inteligente é criado por Deus e vai evoluindo com o passar das eras vai estagiando pelos diversos reinos da natureza apurando e aprimorando cada vez mais as suas habilidades e os seus conhecimentos tanto que André Luís diz-nos que para alcançarmos a idade da razão já dotados de raciocínio e de discernimento o ser gastou bilhões de anos portanto estão a ver que todos aqueles que já estamos aqui temos bilhões de anos mas estamos muito bem conservados não é verdade? a partir daí vai aparecer o raciocínio a lucidez o livre arbítrio e o pensamento contínuo que é quando chegamos à idade da razão quando começamos a pensar e a discernir e falemos agora sobre o espírito os espíritos têm uma forma determinada limitada e constante perguntaram para vós não para nós sim portanto para a espiritualidade existem visões que ainda não são perceptíveis aos nossos olhos humanos que ainda são muito básicos se assim podemos dizer o espírito é se quiser uma chama um clarão ou uma centelha itérea e qual é a diferença entre a alma e o espírito são sinónimos cada é que estabelece uma distinção a alma seria o espírito quando encarnado e o espírito seria a alma quando já desencarnou e o que são os espíritos diz-nos o codificador pergunta ao codificador à espiritualidade na pergunta 76 que definição se pode dar dos espíritos e eles respondem pode dizer-se que os espíritos são os seres inteligentes da criação povoam um universo fora do mundo material porque Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes mas a todos eles estão destinados a chegarem a espíritos puros mas claro progressivamente porque a evolução não se faz de um momento para o outro e é quando atingirem esse estado que eles vão encontrar a verdadeira a pura e a eterna felicidade e é através das provas que Deus lhes impõe que os espíritos vão adquirindo o conhecimento uns atingem esse estágio mais depressa outros atingem esse estágio mais devagar é como nós quando mandamos os filhos à escola se eles forem estudiosos e bem comportados fazem por exemplo a escola primária em quatro anos se forem um bocadinho rebeldes renitentes se calhar às vezes passam dois e três anos no mesmo ano não é? mas todos estamos destinados à perfeição e à medida que o espírito evolui tende a desligar-se dos laços efetivos que ficaram na terra quanto mais evoluído é o espírito vão desaparecendo os impulsos passionais o amor egoístico que pretende o controle sobre o ser amado que nós não sabemos ainda nada disto não é? porque já ultrapassamos esta fase aqueles que nos amam nos acompanham nos inspiram nos ajudam sem nada impor ou violentar a nossa vontade à espera de que nos ajustemos às leis divinas para que o reencontro no plano espiritual ocorra em bases de vitória sobre as fragilidades humanas e se o espírito não tem forma como é que ele se vai ligar ao corpo? não temos ainda informações sobre a constituição do espírito isso far-se-á mais tarde quando estivermos um bocadinho mais evoluídos mas sabemos que ele se vai revestir de uma matéria matéria etérea e essa matéria que lhe vai servir de veículo de ação no plano em que atua para poder atuar no plano físico ele vai servir de intermediário entre o espírito e o corpo no espiritismo conhecemos esse corpo mais etéreo por perispírito que é conforme vem o espírito o perispírito vai servir de ligação ao corpo é um corpo espiritual e é conhecido também por vários nomes corpo fluídico corpo astral já Pitágora chamava-lhe a carne súptil da alma e Kardec deu-lhe o nome do perispírito que quer dizer o que? em torno do espírito e este corpo o perispírito exerce alguma influência na formação do corpo o perispírito é o chamado organizador biológico uma espécie de forma que modela a vestidura carnal segundo as necessidades e programas do espírito ao encarnar em consonância com as leis da genética que determinam detalhes como a estrutura física a cor dos olhos da pele etc por exemplo um espírito que vem de outra encarnação comprometido com a violência vai ter impresso no seu corpo espiritual um desajuste correspondente às más ações que cometeu e ao reencarnar vai poder trazer problemas neurológicos que lhe vão afetar a mobilidade dos braços de forma a conter a tendência para resolver as coisas como que Richard Simonetti dizia no braço portanto vai estar limitado para não poder dar tanto aso à sua violência à sua forma de se expressar e o espiritismo vem-nos falar sobre a reencarnação que é o maior consolo que nós podemos ter porque a reencarnação não é apenas um princípio espírita nem um dogma religioso trata-se de uma lei divina que envolve a evolução dos espíritos o espiritismo apenas a enuncia mais cedo ou mais tarde a ciência comprovará que retornamos à carne vezes e vezes sem conta e já está por aí por todo o lado tantos livros mesmo não espíritas que falam da reencarnação e qual é a finalidade da reencarnação? promover a nossa evolução no estágio em que nos encontramos necessitamos das limitações impostas pela carne que agitam a nossa alma ao mesmo tempo que nos habituam às disciplinas do trabalho a simbologia bíblica ganhar o pão de candadia com o suor do rosto é bastante sugestiva porque a reencarnação é mesmo uma necessidade da alma ainda imperfeita que vai aperfeiçoando se vai aperfeiçoando através das experiências na matéria aprende de facto aquilo que vai necessitando para se libertar da sua ignorância espiritual os espíritos puros já não necessitam dessa experiência porque já atingiram o seu objetivo só reencarnam nos mundos materiais para cumprir emissões de enorme importância nos planetas que estão sobre a sua supervisão é o caso de Jesus que veio encarnar entre nós para nos mostrar aquilo que deveríamos fazer e sendo uma lei divina é possível comprovar a sua existência com os recursos da ciência aqui está podemos comprovar uma faculdade extraordinária das crianças hoje em dia então com a divulgação pela internet vemos crianças que com 3 4 anos têm dons que seriam inimagináveis não é? como é que Deus poderia ser perfeito se dotasse uns de grandes dons e outros ainda do passinho pequenino nos fenómenos das experiências quase morte nas reencarnações anunciadas por via mediúnica ou pelos sonhos que vieram a concretizar-se conforme a verificação posterior na regressão de memória por hipnose ou por técnicas de relaxamento nas comunicações mediúnicas nas marcas de nascença portanto não podemos levar a alma para laboratório mas podemos de facto submetê-la a estas verificações de tudo aquilo que acontece e é através disso que se vai provando cientificamente que a alma sobrevive ao corpo físico e se somos espíritos porque é que não nos lembramos das encarnações passadas a principal das explicações é que se nos lembrássemos disso iria nos trazer grande sofrimento iria haver sobreposição das experiências o que nos perturbaria sabemos de casos em que pessoas com mais sensibilidade às vezes dão por elas estamos a viver em várias vidas passadas e isso às vezes é causa até de loucura mas a principal aliás porque nós sabemos o espiritismo mostra-nos que não todos os casos mas às vezes muitos casos que estão internados em hospitais psiquiátricos com conhecimento à luz da doutrina espírita poderiam provavelmente fazer a sua vida normal não todos não é e aliás nunca descurar o a ida ao médico e primeiro sempre aquilo que a ciência terrestre nos diz é para isso que ela existe e de que valem as experiências reencarnatórias se não nos lembramos delas guardamos o seu substrato a manifestar-se em ideias sentimentos tendências e vocações ninguém revela facilidade para determinada atividade por mera influência genética tudo é fruto de experiências passadas envolvendo inclusiva o relacionamento afetivo e familiar tendemos a reencontrar afetos e desafetos do passado muitas vezes no nosso próprio lar que é a primeira escola que nós encontramos quando chegamos à terra não nos lembramos mas muitas vezes sentimos sentimentos tão fortes que nos ligam a pessoas que nunca vimos e às vezes pessoas que convivem connosco no dia a dia causam-nos às vezes até uma certa um certo constrangimento tudo isso se reporta a vivências passadas vem-nos falar também da lei de causa e efeito por engano muitos espíritas confundem-no com o karma que nos é trazido pelo hinduísmo ou pelo espiritismo o karma defende as nossas ações e as consequências delas boas ou mares e essas ações vão provocar reações que nos vão acabar por atingir na mesma moeda e na mesma medida isto é o que nos diz o hinduísmo mas o karma costuma ser passivo costuma ser nós não podemos fazer nada está sujeito àquilo nós fizemos como a minha avó costumava dizer com ferros morras com ferros matas e nós sabemos que através da lei de amor nós podemos não sanar os nossos erros do pretérito mas aliviar a nossa carga através de todo o bem que fizermos ao nosso próximo de todo o bem que tentarmos fazer em nós mesmos através da nossa reforma íntima e através da nossa melhoria interna como nos diz o codificador no livro o céu e o inferno sendo infinita a justiça de Deus o bem e o mal são rigorosamente considerados não havendo uma só ação um só pensamento mal que não tenha consequências fatais como não há uma única ação meritória um só movimento da alma que se perca porque diz-se-nos o espiritismo diz-nos que o homem tem livre arbítrio para agir mas vai responder pelas consequências das suas ações se não cumprir as leis de Deus o que fazemos de mal ou de bem acabará por voltar sempre para nós mas nesta vida em vidas posteriores mas Deus não é castigador e assim é um Deus de amor e de misericórdia como Jesus nos revelou assim sendo é possível amenizar os rigores da lei da causa e do efeito Deus concede-nos duas moedas para o resgate das nossas dívidas a dor e o amor se não há amor aumenta a dor quanto mais amor menos dor por isso a dor é a moeda pela qual resgatamos o passado e Deus oferece-nos uma abençoada alternativa que é o bem tudo o que fizemos em favor do próximo vai amortizar os nossos débitos tornando-os mais suaves quando for a altura de pagarmos o resgate e o pagamento mas porquê que nós temos que fazer esse pagamento porque só o pagamento definitivo das nossas más ações e das más consequências que fizemos é que nos vai dar uma coisa que é muito importante que é a nossa consciência tranquila compensando as vítimas pelos prejuízos que lhes causamos e que amor é esse o amor fraterno preconizado por Jesus que se exprime em fazer ao próximo o bem que gostaríamos que nos fizessem é ele que cobra multidão de pecados como dizia o apóstolo Pedro na sua primeira epístola aos coríntios e como é que o espiritismo define a morte a palavra mais adequada é retorno simplesmente isso a morte é o regresso à pátria à morada espiritual de onde viemos e para onde iremos quando chegar a nossa hora por isso eu trouxe esta imagem que é do filme O Nosso Lar porque esta frase faz todo o sentido que nos diz morrer é voltar para casa porque a nossa verdadeira pátria é a nossa pátria espiritual a pátria material agora onde nos encontramos é aquela que é a nossa escola vimos durante uma temporada aqui aprender a borilar as nossas dificuldades as nossas más tendências tudo aquilo que ainda não conseguimos fazer até agora e é aqui nesta abençoada escola por isso é tão importante a reencarnação porque é ela que nos permite aprender e resgatar e fazer um bocadinho melhor para saímos daqui melhor do que chegámos e há um dogma também para além da morte porque nós quando não temos conhecimento há pessoas que nem podem ouvir falar desta palavra mas também há outro dogma que é o céu o purgatório o inferno não é e diz-se que se formos bons durante a nossa vida Deus reserva-nos um lugar no céu e o que é o céu para os espíritas a doutrina espírita diz-nos que o plano espiritual é constituído por vários planos que faz lembrar as camadas de uma cebola a imagem que eu vou trazer a seguinte é de um livro que se chama imagens do além que é de um livro de Igorina Cunha e eu trago-a só para melhor entendimento do que falamos mas no Youtube a casa tem uma palestra só sobre este livro se tiverem mais curiosidade hoje o foco não é este e então as dimensões espirituais são divididas em camadas sobre a terra como esferas dentro de esferas portanto estão a ver que parece mesmo a camadinha de uma cebola quando abrimos ao meio estão ali os círculos e eles estão separadas em várias categorias evolutivas para cada grau de evolução do espírito existe uma dimensão as dimensões dos espíritos mais atrasados estão mais próximas à terra as dos espíritos superiores quanto mais depurados mais afastados vão ficando da terra e as dimensões das camadas mais próximas da terra são mais densas mais pesadas mais materializadas as mais afastadas vão ser mais súbteis os corpos mais etéreos então assim para chegarmos à última esfera que é a nossa ambição temos que renascer nascer morrer renascer muitas e muitas e muitas vezes até nos irmos descascando precisamente como uma cebola das nossas imperfeições dos nossos vícios das nossas más tendências e agora aqui está a pergunta mais importante todos chegaremos a estágios mais altos chegaremos e os transcenderemos rumo aos mundos divinos atendendo à dinâmica da evolução situemos essa jornada como uma escada que nos conduz à perfeição vamos galgando novos degraus subindo sempre na medida do nosso esforço e das nossas experiências portanto a responsabilidade não dá para pôr no vizinho do lado é única exclusivamente nossa e esses planos mais altos são habitados pelos espíritos depurados que já cresceram em virtudes eles não são agora são diferentes de nós mas já foram como nós todos eles passaram por aquilo que nós passamos todos eles ninguém a evolução de nenhum Deus salto todos eles evoluíram se não neste planeta em planetas mais atrasados para agora já estarem num estado de espíritos puros mas precisamente por serem espíritos puros não é como ao céu que se proclama que depois ficamos a vida eterna numa nuvenzinha a tocar harpa e sossegadinhos sem fazer nada porque Jesus disse-nos que o meu pai trabalha e eu trabalho portanto vem-nos mostrar que é através do trabalho especialmente do trabalho do bem no trabalho próprio do nosso aperfeiçoamento que nós vamos conseguir ascender porque a inércia não nos leva a lado nenhum e o trabalho para os espíritos superiores é sinónimo de bem-aventurança quando se tornam participantes da obra divina integrados nos ritmos da harmonia universal porque imaginem o que é por estas constelações estes planetas todos sem haver ajuda para Deus nosso pai e lembremos Jesus que nos disse vós sois deuses mas cada um tem que descobrir o Deus que existe dentro de si e o espiritismo admite a existência do inferno não como um local geográfico trata-se de um estado de consciência Jesus dizia que o reino de Deus está dentro de nós o inferno também depende do que fazemos e do que pensamos não obstante se reunirmos vários espíritos atormentados pela consequência das suas ações onde se diferem será um inferno porque os antigos situavam o inferno no interior da terra com lava quente irrespirável e há espíritos por lá os mentores espirituais falam-nos de facto de regiões abismais habitadas por seres atormentados em face dos crimes cometidos durante as suas existências terrestres as suas penas entretanto não são eternas porque Deus é Pai e ali permanecem como doentes para tratamento de choque para que desperte a sua consciência e assim possam voltar à escada evolutiva onde são sempre acolhidos de braços abertos e com irmãos para os amparar e os auxiliar no seu novo recomeço então seria uma espécie de purgatório portanto é um dever que as perguntas das pessoas vão todas sobre o céu o purgatório o inferno não é? porque é um dogma que nos vem muito enraizado sim é uma ideia mais compatível com a doutrina espírita e com a justiça divina a própria terra considerada planeta de provas e expiações habitado por espíritos orientados pelo egoísmo é um purgatório aqui as dores e os dissabores desbastam as nossas imperfeições mais grosseiras e será que esses sofrimentos nos são impostos pela justiça divina? são nos impostos pela nossa própria consciência porque todos fomos programados para o bem e o exercício do mal é uma agressão que fazemos antes de mais antes de o fazermos aos outros fazemos a nós mesmas a nós mesmos porque as leis de Deus estão escritas na nossa consciência e a partir daí mesmo em vida nós temos o nosso pregatório até que nos tornamos mais direitinhos e voltamos e voltamos a entrar e a ajustar-nos no caminho da evolução então eu gostaria de acabar mas vai ser muito difícil porque já está na hora portanto esta pode ficar para outra para outra para outra palestra e então vamos aqui só achar pronto vou só mostrar esta porque esta também é um daqueles outros dogmas não é? para nos rimos um bocadinho que Richard Simonetti gostava de nos deixar bem dispostos e otimistas durante as suas palestras e ele pergunta-lhe o demónio existe? não como uma força que se contrapõe ao poder divino devotado ao mal interno é apenas um filho transviado de Deus sujeito a leis inexoráveis de evolução que o reconduzirão mais cedo ou mais tarde aos caminhos do bem e então as espiritinhas que eu costumo levar muito para os meus meninos e então está ali um espírito armado em demónio ele diz eu vou levar a sua alma nem vem eu sei que o demónio não existe espírita não sabe brincar porque tal como Allan Kardec nos disse quando temos a fé raciocinada antes de nos assustarmos nós pensamos e aí então vai nos dar a certeza de que estamos sempre amparados e de que ninguém é deixado ao acaso e que todos somos bem guardados então porque é que o espiritismo nos induz à prática do bem os espíritas revivem o trabalho da primitiva comunidade cristã dedicando-se a obras assistenciais não é pouco para a edificação de uma sociedade melhor sem dúvida mas é um começo podemos não resolver os problemas sociais mas estamos a criar uma mentalidade participativa em que as pessoas dispunham-se a fazer algo em favor do próximo porque é como eu costumo dizer a prática do bem primeiro estranha-se depois entranha-se e depois não conseguimos passar sem porque Jesus convida-nos ao bem e o espiritismo com a sua ampla visão das realidades espirituais mostra-nos que é indispensável que exercitemos a bondade porque os maiores beneficiados somos nós próprios porque se assim não o fizermos podemos correr por indiferença por omissão e podemos ser julgados por isso porque a prática do bem não é só porque nós não respondemos só pelo mal que não fizemos mas respondemos também pelo bem que deixámos de fazer e esse bem não é preciso claro que a ajuda material é sempre boa mas o bem é através de uma palavra de um sorriso de um ouvido de um ombro amigo quando estamos em aflição não há nada melhor do que encontrar uma alma que nos deu um bocadinho de atenção isso já é uma grande caridade e conta que costumava visitar juntamente com uns colegas nos seus trabalhos assistenciais uma senhora que tinha de tudo mas que quando saiam de lá o seu Deus vos ajude Deus vos acompanha obrigada por tudo eles sentiam que eram de facto os verdadeiros beneficiados a prática do bem é de facto a atenção ao familiar o empenho em preservar a paz no ambiente doméstico o perdão diante das ofensas tudo isso que nós sabemos e que se diz de boca cheia mas às vezes não praticamos e é assim que vamos conseguir edificar o reino de Deus no nosso coração porque o reino de Deus será edificado quando superarmos o egoísmo característica fundamental do comportamento humano que faz da terra um mundo de provas e expiações temos que aprender a exercitar o altruísmo que permitirá a promoção do nosso planeta a mundo de regeneração semelhante conquista não está subordinada a decretos divinos depende apenas de nós e um fator fundamental para isto é a educação e o espiritismo encontra-se muito à frente neste assunto porque dá-nos um mapa ou roteiro de como fazer e então a principal transformação que Deus nos pede é a nossa porque se cada um de nós fizer a sua parte e fizer a sua transformação imaginem como todos juntos faremos um mundo melhor e assim despeço-me com Richard Simonetti com uma frase dele que nos diz como dizia o apóstolo Paulo em Coríntios quando eu era menino falava com menino pensava como menino e raciocinava como menino mas logo cheguei a ser homem acabei com as coisas de menino e nós já não somos meninos é tempo de assumir as nossas responsabilidades e se nós estamos aqui não é por acaso se temos a benção do conhecimento vamos juntar-nos todos e pôr mãos à obra boa tarde obrigada e hoje como a mim substituir o senhor Orlando é uma boa palestra para todos nós não só aqueles que começam agora na doutrina como aqueles que já temos mais algum tempo nela de revermos os nossos conhecimentos de nos relembrarmos de tudo aquilo que é essencial na nossa vida e que é a doutrina espírita porque o que ela quer de nós e o fim último do espiritismo é um só não é? e nós já sabemos muito bem qual é que é a nossa própria reforma moral é o fim último do espiritismo não é os fenómenos mediúnicos nem o estudo em si embora o estudo em si seja fundamental para nós conseguirmos esse outro ponto o essencial é a nossa transformação íntima é para isso que todos nós devemos estar aqui estudar estudar e esforçarmo-nos porque vai ser o esforço que nos vai conduzir a tudo aquilo que é melhor para nós e lembremos-nos efetivamente que a Terra chegou a um ponto em que é o ponto de viragem estamos mesmo 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 a mudar para mundo de regeneração e então é melhor todos nós começarmos a praticar essa reforma íntima essa transformação íntima que é para não ficarmos que é para ascendermos com a Terra e não ficarmos num planeta como a Terra é hoje não ficarmos por aqui